A equipe de Fernanda, participante do BBB24, utilizou as redes sociais para rebater acusações graves feitas por alguns fãs de Davi. A niteroense foi acusada de proferir um termo racista contra o baiano. Fernanda, anteriormente acusada de xenofobia, enfrentou críticas intensas nas redes sociais novamente. Os fãs de Davi, que foi ignorado por Vanessa Camargo, alegaram que a niteroense teria sido racista com o baiano devido ao uso do termo orangotango. A conversa ocorreu no quarto gnomo, onde Fernanda discutia sobre o Rei Leão, e mencionou o termo sem contexto aparente. Essa fala gerou indignação entre os espectadores, que rapidamente interpretaram erroneamente, acreditando que se referia a Davi. No entanto, a equipe de Fernanda se pronunciou, explicando o contexto da conversa e negando veementemente a acusação de racismo. Usuários do antigo Twitter começaram a espalhar informações sem comprovação de que Fernanda teria chamado Davi de orangotango, gerando críticas e acusações de racismo. A equipe oficial de Fernanda negou veementemente a relação do termo com Davi, explicando que a confeiteira, ao discutir uma conversa com a psicóloga, usou metáforas, incluindo animais do Rei Leão. O perfil da participante postou o vídeo completo da conversa, sem cortes, esclarecendo que o termo não estava relacionado a Davi e que a estratégia de Fernanda era contornar as regras do programa sobre discussões com a produção e a psicóloga. A equipe expressou indignação com as acusações infundadas.